Confira as notícias do dia na Leã. A Assembleia do Amazonas cedia eventos sobre comunicação pública e cuidados com a desinformação. O encontro é coordenado pelas diretorias regionais da Associação Brasileira de Comunicação Pública no Amazonas e Roraima. Projeto em análise na Assembleia quer acrescentar a uma lei de 2018 a isenção do IPVA para pessoas com deficiência física, visual, mental severa e autismo. O desconto aos responsáveis já é concedido e a matéria quer ampliar o benefício. Médicos do Amazonas são homenageados na Assembleia Sessão Especial. São quase 6 mil profissionais em todo o Estado. Em função da relevância dos serviços prestados em salvar vidas por parte desses abnegados médicos profissionais da saúde. Eu sou Raquel Buquerque e esse é o Aleanho Minuto.